E a Unifev em parceria com a Prefeitura, Fundação Maria Cecília Couto Vidigal e o projeto de apoio à primeira infância realizam a terceira semana do bebê. A programação abrange uma série de atividades que acontecerão em diferentes horários até sábado. Com o tema bebê cuidado com carinho, direito do presente e esperança de um futuro melhor, a Semana do Bebê tem como objetivo informar e orientar pais e responsáveis de crianças com idade entre 0 e 3 anos sobre os cuidados necessários à saúde e ao desenvolvimento físico e intelectual dos bebês. A Semana do Bebê tem o objetivo de informar e mobilizar toda a sociedade em prol do desenvolvimento infantil das crianças de Votuporanga. Então ela foi pensada para toda uma cidade. Nessa terça-feira, mães com bebês de até 6 meses de vida foram até a Santa Casa, onde receberam instruções sobre o teste da orelhinha. A enfermeira responsável realizou entrevista com as mães, onde foram passadas dicas sobre os cuidados necessários com as crianças. As orientações que nós vamos passar são sobre a importância de estar fazendo os exames neonatais, que é da orelhinha, do olhinho ou do pezinho, depois pós-parto, a consulta de puerpério, e sobre a importância de estar acompanhando o bebê na puericultura, indo no grupo de aleitamento materno, para receber orientações quanto crescimento e desenvolvimento dessa criança. A coordenadora do projeto de apoio à primeira infância explica que as mães que participam da semana foram cadastradas durante atendimento pelas assistentes sociais nas unidades de saúde do município, mas que o evento é aberto ao público em geral. Nós temos o seminário, que acontece do dia 26 ao dia 28, que é aberto também para toda a população, profissionais, alunos, famílias, cuidadores. No sábado tem a passeata do bebê, às 10 horas da manhã, e às 10h30, um encerramento na Praça Cívica, com brincadeiras e também com atividades educativas, também dirigidas a toda a população de Votoporanga, que esse é o grande objetivo, mobilizar a cidade em prol do desenvolvimento infantil. A caminhada no sábado será pela Rua Amazonas, com saída da esquina da Rua Mato Grosso, em direção à Praça da Matriz.